Ério de Freitas, um astro do arcoge Omem da surpresa O nosso amor Olha no ideia do mar Como a gente chama screen Nossa selva Uma reserva telephone De canção Curita em botinhas A gente deixa que הזvamos E fazer gente chora Nossa selva de surpresa E você é o que eu vou te engançar No meio de hoje a salvação Hoje a gente deixa o amor de Deus